Fala aí galera, beleza? Aqui é o Pedro do canal Peter Show trazendo mais um vídeo para vocês E bom galera, dessa vez para o canal eu estou trazendo mais um vídeo E nesse vídeo é sobre a antena digital Aquário Hoje vamos instalar na Android TV Agora vou fazer um tutorial de como instalar a antena digital Aquário na Android TV Então bora para o tutorial O que vocês vão fazer? Vocês vão conectar ela Pronto, está conectada E agora vamos sintonizar os canais Vocês clicam aqui na engrenagemzinha No controle remoto vocês vão em canal Sintonia de canal E aí vocês vão em pesquisa automática Aqui você deixa a antena No modo sintonizador, tipo do canal você deixa digital E vocês vão em pesquisa E agora vai sintonizar E agora é só aguardar um pouco Beleza? Os canais foram sintonizados Agora vamos ver quais canais foram sintonizados Agora vamos ver quais foram sintonizados Galera, na minha região pegou 13 canais Galera, tem região que vai pegar canais Tem região que não vai pegar Tá ligado? Galera, mas eu espero que na região onde vocês peguem todos os canais Ok? Galera, mas eu espero que vocês peguem todos os canais E aí 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 Então é isso galera Se vocês gostou do vídeo Não esquece de dar um like aqui Pra nos ajudar E se inscreva aqui no canal Pra não perder nenhum vídeo novo aqui Compartilhe o vídeo com seus amigos Pra dar like Se inscrever lá no canal Beleza? Então eu tô ficando por aqui Muito obrigado por ter assistido o vídeo Um beijo Um abraço E Falou! E aí E aí E aí